Hoje vocês vão conhecer o primeiro smartphone da Redmi em toda a história que é capaz de fazer isso. Pois é pessoal, esse é o Redmi Note 13 Pro Plus, o recém-lançado smartphone da Redmi, né, Xiaomi, que possui o IP68. Mano, eu vivi o suficiente pra ver isso. Ele é resistente à água, o IP68 garante que o seu smartphone pode ficar até 3 metros debaixo da água e nada vai acontecer. Porém, a maioria das marcas não cobre garantia caso você queime o aparelho por conta da água, né. E sendo bem sincero, essa certificação é mais pra aquela pessoa que tá fazendo uma caminhada, às vezes derrama um copo de água num celular, quando o smartphone tá com o filho ali assistindo algum vídeo no YouTube. O IP68 é pra isso, não é pra ficar metendo o aparelho na água, que nem o Gesso fez no vídeo, não, não faça isso em casa. Mas e aí Gesso, ele só tem isso mesmo de novidade, o que é que teve a mais? Ele teve vários upgrades que eu vou comentar nesse vídeo, que agora de fato temos o smartphone da Redmi mais completo e potente e diferente. Esse é bruto de verdade e merece a sua atenção nesse vídeo. Vamos falar do Redmi Note 13 Pro Plus. Bora! E aí galera, prazer, eu sou o Gesso. Eu não me aguentei, já fiz o unboxing, já configurei. Tá ficando cacetada de coisa, eu tava dando uma olhada aqui nas configurações gerais. Mano, esse aparelho tá muito top em relação ao seu antecessor, né, que é o Redmi Note 12 Pro Plus. Que eu, sendo bem sincero pra vocês, eu nunca recomendei a compra dele, porque você tinha várias outras opções melhores no mercado, só que esse, mano, esse aqui, ele é muito diferente do que você costuma ver aí na Samsung, na Motorola, né, em relação à concorrência no geral que eu falo. Eu acho que a linha Redmi, a linha pouco da Xiaomi desse ano, cara, o barulho tá sendo gigantesco. Tô sendo bem sincerão pra vocês, velho. A começar, pessoal, só pela tela, né, pra vocês terem noção, essa tela não tá nem com brilho no máximo e, aliás, pra quem não sabe, toda a linha Redmi, a linha pouco aí, né, alguns modelos tem a tecnologia Quad HD e aqui não é diferente. É uma resolução aí quase 2K, né, Quad HD muito potente com a taxa de atualização de 120 Hz, tá, pessoal? Ah, mas calma lá, calma lá, eu tô me adiantando demais e tô esquecendo de falar uma coisa. Como é que eu já arranjei esse aparelho? Pessoal, já comentei em outros vídeos, um amigo tava viajando e eu mandei ele fazer logo a compra de tudo, dos lançamentos pra mostrar pra vocês. E lembrando que no Brasil, a qualquer momento, já estarão disponíveis à venda pra você comprar. A minha dica é você não se antecipar e já querer comprar logo, tá? Lembra de uma coisa, o preço que custa o Redmi Note 12, Note 12 Pro, Note 12 Pro Plus, hoje, é o mesmo preço que custará um dia o Note 13 Pro Plus, entre outros aparelhos. Enfim, eles só são atualizações com os mesmos valores de lançados, então fica sossegado. Se quiser comprar, economizar, pagar o melhor preço, acompanha nossos grupos de promoções no WhatsApp e no Telegram e ainda deixo aqui o nosso aplicativo gratuito pra você baixar e receber em primeira mão as principais novidades do mercado, que são os caçadores de ofertas, beleza? Pra completar essa tela Quad HD, pessoal, quero comentar pra vocês que essa tela tem tecnologia Gorilla Glass Victus. Sim, Gorilla Glass Victus. A54 não tem, nem o S23 FE tem, tá? Tem só o Gorilla Glass 5. O Gorilla Glass Victus, essa geração, promete ter um aparelho bem mais resistente que os outros modelos com o Gorilla Glass 5, né? Ou a versão normal. Essa tela também, além de ter a resolução Quad HD, também possui um pico de brilho aí de quase 2.000 nits. Isso é um absurdo, cara. Vocês veem que a tela aqui, ó, em diferentes pontos, parece que tá na mesma resolução, velho. É muita potência essa tela dele aqui. Mas acho assim, que a grande novidade não é nem só isso, né? A traseira, pessoal, agora é em vidro também. Essa aqui eu posso confirmar com vocês, sim. A traseira é em vidro. Além de ter o IP68, tem o som estéreo. E eu acho que o maior diferencial, que antes mesmo de eu mostrar o que vem na caixa, é o fato de ele ter LPDDR5 da memória RAM e o FS 3.1. Se você pega os seus concorrentes, tipo, do ano passado, que foi aí o A54, o M54, o Moto G84, velho, nenhum deles tem o FS 3.1, nem LPDDR5 na memória RAM. E eu acho que não vão lançar aparelhos com essas tecnologias no Brasil, não, velho. Então, esse cara é diferente, tá? Já já eu mostro mais detalhes dele, né? Até porque o design tá muito bonito. A câmera tem 200 megapixels e tal. Mas deixa eu só mostrar pra vocês o que vem na caixa. Tem algo bem interessante pra gente mostrar aqui pra vocês. Eu já mostrei, né? A gente tá fazendo uma sequência de vídeos aí mostrando esses lançamentos da Xiaomi. Nele, pessoal, não veio diferente, ó. Tem essa capinha aqui que acompanha já no aparelho, ó. Design by Redmi. Uma capinha na cor preta, né? Uma tecnologia parecida com silicone. É bem simplesinha, mas muitas pessoas estavam comentando. Até uma tecnologia melhor, né? Uma cor melhor, porque o transparente, ele fica muito amarelado com o tempo. A Xiaomi deixou bem claro aqui, ó, as principais especificações. Eu vou mostrar pra vocês com calma, mas... É, sensor de 200 megapixels, a tela, né, que é de Quad HD, 1.5K. Imersiva, esse processador novo que é um da Imest 7200, ultra potente pra caramba. A recarga de 120 watts com 5.000 mAh e o IP68. Mas isso aqui é o de menos. Eu quero mostrar pra vocês com calma a parada aqui, tá? Carregadorzão chulapa. Ó aí, meu amigo. A sua semi-sung manda. Pois tá aqui o homem, 120 watts. Meu amigo, aqui o homem carrega em 15 minutos. Não dá tempo nem de você fazer o número 2 no banheiro. Terminou, meu amigo, o bicho já tá carregado. E aí tem a leitola biométrica na tela, colocou o dedinho e já era, ó. Desbloqueou, muito rápido. Cara, sensacional, velho. Sensacional mesmo. Outra coisa, pessoal, que me chamou a atenção é que a tela tem uma curvaturazinha, né? Aquela curvatura famosa 2.5D. É quase que uma borda Edge. Ela tem essa curvatura tanto na frente como atrás, né? Diferente, ó, dos seus... É que eu não tenho nenhum outro perto aqui. Mas o Redmi Note 13, o Poco X6 Pro, não tem essa curvaturazinha. Isso é uma característica desse modelo Pro Plus por ser, né, outro patamar, velho. E a gente tem aqui a traseira em vidro, as câmeras, da mesma forma que os outros modelos, né, ó. Ela é saltada, com a traseira toda lisa aqui. E achei legal demais, cara. Essas cores, tá vendo aqui, ó. Na parte da câmera aqui, tem os sensores e tal. Porém, ó, aqui tem cores diferentes nesses pontos aqui, cara. Pra dar uma diferenciada aí no mercado e na mesmice que a gente vê nos smartphones, né. É um verde, do nada é um azul, um prata. Cara, achei muito da hora, né? Bem da hora mesmo. Já falei da tela, agora eu quero falar, velho. Rapaz, o bicho da máquina. Eu vou fazer que nem eu fiz no vídeo do X6 Pro, mas, né, não vai ser da mesma forma porque lá o FS 4.0, aqui no caso é o 3.1. Olha a velocidade pra tirar foto, ó. Ó, isso não é normal da linha Redmi não, cara. Ele tira fotos com uma velocidade muito grande. Ainda mais o processamento, ó, pra você abrir, tipo, uma galeria da vida. Opa, abri certo? Abri. Ó, mano, já carregou. Aqui na galeria, vai pra um lado, vai pro outro. Olha isso, ó. Mano, o processamento da galeria é muito rápido, muito rápido mesmo. Coisa que você não tá acostumado em ver nessa linha Redmi, né? Temos aqui os incríveis. No meu modelo, pessoal, especificamente, ó, tem aqui uma chibatada. 12 GB de RAM e 512 de armazenamento. É coisa pra caramba. No meu caso, o que foi que eu fiz? Eu peguei esse modelo pra vocês verem. Como agora o mercado da Xiaomi, ele tá muito mais amplo. Por quê? Esse modelo, é... Na verdade, desde o modelo Pro, se eu não me falo a memória, eles partem de versões... Tô até aqui com os outros modelos pra conferir pra vocês, ó. É, a partir do modelo Pro, eles partem de a partir de 256 GB de memória interna com 8 GB de RAM. Só que, essas versões vão até 512, velho. Então, isso é sensacional de comentar aqui pra vocês, tá? Então, em processamento, pra começar a conversa, de forma geral, eu já falei do armazenamento. Mano, esse aqui é a máquina. Em relação aos anteriores. Por quê? Temos esse padrão de memória LPDDR5, o FS 3.1. Do A54, dentre outros modelos concorrentes aí, eu sei que vão mudar aí os nomes e tal. Mas, ele só tem o FS 2.2 e LPDDR5 na memória RAM. Se você pesquisar aí, vê facinho que eles são inferiores. E aí, tem o processador. É o MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Cara, vai rodar tudo no máximo. Faz quase um milhão de pontos em benchmark. Então, isso sim, é pra mostrar que a Xiaomi não veio pra brincar. Esse bicho aqui tá um animal, velho. Um monstro. Pela madrugada, esse aqui é um leão e um A54 é um cordeiro, velho. Quando compara a potência, né? Tô até exagerando um pouco, porque se a gente comparar um X6 Pro, o X6 Pro tá melhor. Mas, assim, até se a gente comparar um nível de diferença que a gente possa medir, né? O X6 Pro é mais potente. Mas, tipo, esse não fica devendo muito, sabe? Aí, quando você compara com o A54, por aí, aí, meu amigo, é uma surra que esse coitado toma de processamento, né? Só pelo fato do LPDDR5, o FS 3.1, já é uma pisa. Temos aqui, ó, CPUs Cortex A715 e um GPU Mali 610 MC4. Essa GPU Mali, pessoal, faz mais de mil MHz de processamento. Assim, eu testei alguns jogos ali e percebi que parece que você tá rodando em um topo de linha, o game, né? Sem travar, com gráfico no máximo, é bem legal de comentar isso com vocês. Vamos falar das câmeras, que foi o ponto onde, assim, chama atenção, mas é o suficiente ali pra um aparelho da linha Redmi. Ele tem 200 megapixels no seu sensor principal, um sensor desenvolvido pela Samsung pela terceira vez, né? Uma lente ultra grande angular de 8, um retrato de 2 e uma selfie de 16 megapixels. Fiz as fotos ali, gostei demais. E em vídeo também, mas dá uma olhadinha aí. Assim, de forma geral, eu ainda prefiro a câmera do X6 Pro pra vídeo, mas em fotografia esse aqui, com certeza, tá um pouco melhor. A gente vai fazer os comparativos depois. Acho que é um comparativo bem massa de fazer do X6 Pro versus o Note 12, Note 13, velho. Note 13 Pro Plus, tá vendo? De vez em quando eu vou dar uma pérola aqui no vídeo. Vai ser legal mostrar isso aqui. O modo Pro de câmera dele. Tipo, teve algumas novidadezinhas, né? Lembrando que esse cara, ó, inclusive, ele vai ter atualizações pro HyperOS, né? Eu não entendi porque que não veio de fábrica, tipo, o X6 Pro. Mas vai chegar aqui o HyperOS. Não chegou ainda, vai chegar. Inclusive, tem uma atualização aqui. Será que não é, velho? O HyperOS? Aí, galera, fazendo um teste tão maroto. A câmera do Note 13 Pro Plus gravando em 4K. Estabilização e a parada toda. Só nos risos ao principal. A câmera white só faz um Full HD. E tá aí a parada rodando, velho. HDRzinho maroto. Tudo show de bola. Olha aí. E eu gostei pra caramba. Aí, galera, gravando na câmera frontal. Cara, isso que impressiona. Tem tudo de bom o celular. Mas eu tenho percebido que a otimização do X6 Pro, do X6, parece estar melhor. Até na questão do HDR em si. Olha isso aí, ó. São os mesmos sensores de câmera, né? Aí, galera, na câmera wide agora, ele só faz em Full HD. Isso é o resultado. Dá pra trocar de sensor enquanto grava, se eu não me engano. Cadê? Não troca. Só dá pra fazer isso. No X6 e no X... Acho que só no X6 Pro, na realidade. Eu sei que é meio chato, né, pessoal? Infelizmente, ele não grava em 4K na frontal e tal. Mas, assim, acho que o upgrade desse novo modelo foi processamento e o design no geral, cara. De resto, você tem praticamente a mesma estrutura do modelo anterior. Em câmera, principalmente, né? Temos aqui o Bluetooth 5.3, esperava um 5.4. E aí, tem a chibatada de carregamento de 120 watts. Assim, na minha humilde opinião, upgrade geral, 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 a linha pouco teve mais upgrades, né? Principalmente o Bluetooth de última geração e tal. Aqui, tivemos melhorias. Melhorias, né? Pra continuar vendendo bem essa linha da Xiaomi, que é tão querida, principalmente aqui no Brasil. Que melhorias foram essas? Vamos lá. Em resumo, o IP68 sensacional. De verdade, muito bom. A tela melhorou pra caramba. O design em si, agora em vidro, né? Muito bom. E, claro, os padrões de memória. O FS3.1 e memória RAM LPDDR5. E, claro, o processamento no geral também, cara. Esse da Immense de 7200 Ultra é muito potente. Tipo, uma pessoa que tem o Note 12 Pro Plus, ela pode pensar em trocar sim, cara. Porque ela vai ter alguns upgrades. É muito diferente de uma pessoa que tem o Note 12 e quer comprar o Note 13, né? Upgrades quase nulos. Agora, aqui não. Tem IP68, tem padrões de memória diferentes. O próprio processador dele é diferente. Então, vale um upgrade, com certeza, com esse aparelho aqui. O Note 13 Pro Plus é um outro aparelho da Xiaomi. Na minha opinião, vai fazer tanto barulho como o X6 Pro tá fazendo. O X6 aí, normal. Muito diferente do Redmi Note 13, por exemplo. Que a gente esperava um monte de coisa. E foi mais ok, né? A gente não conseguiu engolir tanto assim. Enfim, espero que tenham curtido o vídeo. Deixa o like, por favor. Acompanhe os grupos de promoções abaixo do nosso aplicativo. Porque quando os aparelhos estiverem à venda, você vai receber em primeira mão aí, né? No seu WhatsApp, no seu Telegram, no seu smartphone, se tiver o nosso app instalado. Eu vou ficando por aqui. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Fui.